Música Salsinha, tomilhoseco, salva, limão, vinagreira ou alfazemazã e alguns dos ingredientes que podem ser usados na prepara-se Cidilha, A-T-U-O-D-E-D-S-O-D-O-R-A-N-T-E-S-C-A-S-E-I-R-O-S-N-A-T-U-R-A-I-S-P-A-R-A-J-U-D-A-R-A-A-C-A-B-A-R-C-O-M-O-C-H-E-I-R-O-D-E-S-U-O-R Música O cheiro azul, também conhecido por bromedroce, é um odor específico e desagradável que pode estar presente em regiões do corpo que transpiram mais, como pés ou achilas, por exemplo Música Este cheiro desagradável deve ser ao desenvolvimento de bactérias específicas que a fermenta me produzem em secreções do corpo, vírgula R-E-S-U-A-L-T-A-N-D-O-E-M Mal cheiro Conheça algumas formas de acabar com o cheiro azul, ponto 1. Desodorante de tomilho, vírgula S-A-L-V-A-L-F-A-Z-E-M-A-S-T-A-D-O-R-A-N-T-A-D-O-R-A-N-T-A-L-T-A-L-F-A-Z-E-M-A-S-T-A-D-O-R-A-N-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A-L-T-A Para preparar este desodorante vai precisar de dois pontos ingredientes, dois pontos, dois colheres de sopa de tomilho, zeco, ponto e vírgula dois colheres de sopa de alfazema, zeca, ponto e vírgula dois colheres de sopa de alfazema, zeca, ponto e vírgula um colher de sopa de casca de limão, ponto e vírgula dois colheres de sopa de vinagre de exidra, ponto e vírgula duzentas e cinquenta ml de amamelis destilada. A modo de preparo dois pontos para preparar o desodorante, vírgula basta misturar o tomilho, vírgula alfazema, vírgula azalva, vírgula a casca de limão e a amamelis e colocar em um recipiente papado, de, e, x, a, n, d, o, r, e, p, o, s, a, r, p, o, r, c, r, c, r, c, a, d, e, um semana. Depois desse tempo, vírgula cuar, vírgula misturar e colocar em um frasco vaporizado, ponto por fim, vírgula adicionar o vinagre e agitar bem uma mistura. Este desodorante pode ser usados entre que é necessário e de forma a prevenir o cheiro azual. 2. Desodorante de araruta e ao r, g, i, l, a, b, r, a, n, c, a, este desodorante é capaz de absorver o excesso de transpiração da pele, vírgula ajudando a eliminar as bactérias responsáveis pelo cheiro desagradável. Para preparar um desodorante na forma de pó, vírgula vai precisar de dois pontos ingredientes 2.50 g de araruta, ponto e vírgula 2 colheres de zopa de árvila branca, ponto e vírgula 7 gotas de óleo essencial de alfazima, ponto e vírgula 5 gotas de óleo essencial de zálvia, ponto e vírgula 2 gotas de óleo essencial de pachului. A modo de preparo 2. Comecei por misturar a araruta e a argila branca, ponto e vírgula, adicionei os óleos essenciais, vírgula gota a gota, vírgula mexendo constantemente com os dedos. 3. Deixe o pó repousar durante alguns dias, vírgula até que os óleos sejam completamente absorvidos. Este pó pode ser facilmente aplicado usando um pincel largo ou esponja de maquiagem, vírgula deve ser usado sempre que é necessário. 3. Desodorante com cravo da e acento agudo ndia, ingredientes 2.6 g de cravo da índia, ponto e vírgula 1 litro de água fervente. 4. Música 5. Coar a mistura e reservar num frasco com vaporizador.Esta mistura pode ser aplicada sempre que é necessário, de preferência depois do banho ou depois de lavar as axilas, sendo recomendado aplicar e deixar secar. 4. D.S.O.D.O.R.A.N.T.E.D.E.R.V.A.S. Um excelente remédio caseiro para reduzir o cheiro de zoa ornas a axilas é o desodorante natural feito com óleo aos essenciais desse presteio ao fazer uma vírgula pois estas plantas possuem propriedades que me dema proliferação de bactérias responsáveis pelo odor. 5. O. 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 O N.C.I.A.L.D.E. Alphazema A.M.O.D.O.D.E.P.R.E.P.A.R.O. Colocar todos os ingredientes em um frasco ovaforizador e agitar bem. O desodorante natural deve ser apenicador nas achilas sempre que é necessário. N.C.O.M.O.L.I.M.I.N.A.R.O.C.H.E.I.R.O.D.S.U.R. Para eliminar completamente o cheiro desuardo corpo e das roupas, deve-se eliminar as bactérias presentes debaixo do braço. Confira as melhores dicas naturais nesse vídeo. Confira as melhores dicas em um frasco.